Salve pessoal, bem-vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga, capital nacional do bordado. Você que está passando aqui, fazendo uma visitinha, já deixa o joinha, compartilha nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal que é o mais importante. Que aí você não vai perder nada. Toda semana a gente posta novidades aqui para vocês. E hoje eu trouxe novidade para os seus pequenos. O galho está atrapalhando, mas eu vou tentar. Olha aqui, gente. Que lindo. Eu tenho vários personagens. É a toalha de banho. Agora, a criançada todas querendo ir para a piscina, para a praia. Olha que toalha mais linda. A patrulha canina, feminino. E eu tenho a patrulha canina para os meninos também. Olha que linda a estampa, gente. Ela é feupuda. Não é uma toalha veludada. Ela é feupuda. Depois tenho esse aqui, olha, que é Avengers. Gente, eu tenho saudade da época que só tinha pica-pau, pé de pano, perna longa. Agora, esse monte de coisa, eu não sei nem falar o nome, mas esse, segundo o meu ajudante aqui, é Avengers. Esse aqui. Olha que lindo. Esse também que estampa boa. É o Naruto. Molecada adora esse aqui, gente. Isso aqui não para na prateleira. Chega e vende. A molecada ama esse Naruto. Esse aqui, não precisa falar, que eu sei. Olha, esse aqui é do meu tempo. Olha que lindo. Mickey, eterno Mickey. Esse que nunca sai de moda. Toda criança gosta e adulto também gosta. Tenho também a Minnie, para a meninada. Olha que lindo. Gente, esse aqui eu vendo até para adulto, essas toalhas. E o que ela é muito linda e ela é gostosa. E essa aqui, ela é boa, que ela seca. Às vezes você compra esses personagens que eles são só de enfeite, né? Que é aveludado. E esse, não. Ele é feupudo. Não é aveludado. O tamanho dela, ela é 60 por 1,20. Não é aquele toalhão. Por quê? Porque é uma toalha para criança, não é adulto. Mas eu vendo ela para adulto. Porque tem bastante gente que gosta. Olha essa aqui, que linda. Da Frozen. Olha como ela é bonitinha. Olha. E são estampas suaves, né? Não é aquela estampona. Cheguei. O fundo dela sempre é clarinho. Olha que linda. Tem um outro tipo de Mickey aqui também. Olha. O Mickey do futebol. Olha que lindo. Eu acho que eu tenho 12 estampas dela no total, viu? Tem essa Barbie. Também, né? As meninas amam. E ela é muito bonita, chique, charmosa e linda. Tem um outro Mickey aqui. Um Mickey surfista. Gente, esses aqui do Mickey, eu não preciso nem perguntar o nome, porque eu sei de todos os Mickey's. O Mickey é lindo. O valor dela, R$ 32,30. Fãs de Batman. Olha esse Batman, gente. Que show. Que bonito ele. O Batman é do meu tempo também. E tem esse aqui, que é... Minecraft. Olha. Como que é o nome? Minecraft. Minecraft. Eu não sei a pronúncia certa, mas é mais ou menos isso. A molecada gosta também. Eu não conhecia. Apareceu aqui. A gente tem que aprender a falar o nome rápido. É o que eu falo. Se tivesse um pé de pano aqui, um pica-pau, era muito mais fácil a gente falar o nome. Mas não. Parece Minecraft, gente. Dificuldade de falar. Apenas R$ 32,30. Você quer agradar o seu pequeno? Quer um presentinho? Você quer uma toalha apenas? Já vou deixar o WhatsApp aqui. Você pode pedir que eu te envie apenas uma. O frete não sai caro, porque é levinho. Ele vai assim. Desse jeito. Desembalado. Não tem embalagem, não tem nada. É uma toalha avulsa. A avulsa. Olha só. E a qualidade dela é leper, tá? Não é uma toalha desviada, não é do Paraguai, não é nada. Ela é leper. É uma toalha de qualidade. E o detalhe, ela é 95% de algodão. Então, ela vai secar o seu pequeno. Quando você estiver com ele lá na piscina, que não puder tomar aquela rajada de vento, ele vai secar, porque ele tem algodão. Então, vai, lava ela só na água, sem sabão em pó, sem amaciante. Só dá uma passadinha de água, bem passada. Já tá prontinha pra uso e vai secar muito bem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô aqui suando de baixa árvore, mas tá muito quente aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mais uma vez. E não se esqueçam, já compartilhe meu vídeo. Beijos a todos.